Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de WoW. Manos, acabei de fazer uma dungeon no Geodome, caminhada temporal, e eis que me dropa, velho. Cês botam fé? Quando eu grindava pra tentar pegar essa montaria aqui, eu não peguei. Aí agora parece que eu comecei a pegar as montarias de dragão, já começou a vir um dragão atrás do outro. Meu amigo, botei pra te olhar um campo aleatório aqui, um campo de batalha pra gente fazer um teste, e estou indo atrás de um pet, mano, aqui em Suramar, que ele fica por aqui, velho. É uma pantera cabulosa, não sei se ela vai tá por lá, mas a gente tá indo já dar uma olhada, beleza? Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, considere se inscrever, fala pra um amigo que estamos jogando WoW. E aqui é aquele canalzinho de WoW tranquilo, né, mano? Cada coisa que a gente vai fazendo, a gente vai gravando, trazendo conteúdo aqui pra vocês todos os dias, a partir das 7 horas da noite. E, cara, eu senti não ter gravado essa dungeon, viu, velho? Porque eu morri, sabe, antes de matar esse boss, caem umas estalactites, assim, umas pedras do chão, do céu. Aí essas pedras caem e matam as pessoas, aí eu tomei hit kill e fiquei pra fora da luta do boss. Só que aí a hora que eu fui lá, mano, o boss estava, a montaria estava no corpo do boss me esperando. Imagina os malucos da PT, como é que eles não ficaram pistola. Cara, é por aqui, velho, que tem essa pantera. Por aqui, por aqui. Só que deve ter 70 hunter aqui pro meio esperando, né? Eu não sei, às vezes ela não tá mais tão em alta. É uma pantera. Aquela aqui! Oh, meu Deus! Oh, my! Deixa eu dispensar meu pet. Não, cadê? Cadê? Dispensa. Dispensa! Dispensa, ajudante. Falou, porquinho. Nossa, mano, eu vou até na camufla pra ela não me aproximar. Essa panterona é bonita, velho. É bem aqui, ó. É bem nesse laguinho aqui. Aí eu vou chegar aqui nela escondida, ó. Oh, petinho, petinho. Criatura indomável? Seu cu! Por que que você é indomável, mano? Por que que você é indomável, cara? Me deixa te domar, mano. Você é tão linda. Eita, porra. Eu tô uma flechada, então. Deixa eu ver. Morreu. Morreu que nem viu. Uma pena. Você não me deixar te domar. Por que que eu não pude domar ela, será, hein? Pô, que fios bad, velho. Não, vou ter que olhar até no Google. Ah, journal CB. Ah, cara, essa foi minha primeira tentativa, guys, de domar um bicho que não seja os que eu pego no começo. E deu ruim. A pantera morreu. Mas pelo menos a gente achou ela facinho, né? Ah, e outra montaria que eu falei pra vocês que eu peguei, ó. É o dragãozão lá do... Do LK, né, velho? Pedrada, né, manos? Pedradas. E aí o outro que a gente dropou agora. Vamos chegar como? No Dragonflight. Vamos chegar cheio dos dragons. Ó. É bonitão esse aqui, cheio dos cristais, pá. Eu, geralmente, não gosto muito desse dragão estilo comprido aqui, não, tá ligado? Parece uma lagartixa com asa. Eu gosto mais dos Fotodraco. Fotodraco e o... Aquele um do Bane também, mano. Do Bane. Nossa Senhora. Talvez eu consigo mostrar pra vocês aqui rapidolas. Enquanto a gente vai ali pro quebra-pau. Esse do Bane é facinho de fazer. Esse aqui também é da hora. Não vou achar. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu não tenho tanta montaria, não. Ó, eu tenho mais um dragão escorrido aqui. Esse aqui é quando eu pagava seis meses, eu acho. Cadê, cara? Aqui. Não. Aqui. Não. Essa aqui. Tá tendo favoritos, mano. Porque ela é muito louca. Ela é muito louca. Essa é muito louca. Não tem condições, velho. Você tá louco, velho. Olha essa mount, mano. Olha essa mount, cara. E não é difícil de pegar, guys. Putz, grila. Deixa ela aqui no cantinho. A gente vai utilizar cavalinho e pocotó, né, mano? Em BG tem que ser cavalinho. Deixa eu ver se meu pet tá aqui. Porcão chega aí. Minha pantera. Já era pra tá lutando com a pantera aqui, ó. Mas ela deu um sumiço de nós. Esse campo de batalha aqui, basicamente, a gente tem que empurrar os carrinhos, tá? Então, prepare-se. Porque vai ter uma treta boa aqui. A gente já sai de frente com os meninos. O nosso time já tá aí vindo pra um carrinho aqui. Enquanto os outros já vão tentar pegar o carrinho de lá. Geralmente é um carrinho pra cada time mesmo. Vamos dar um invisible. Só que a gente tem que tentar atrapalhar os caras, né, mano? De fazer a entrega. Pra que a gente consegue... Preciso chegar mais perto. Deixa eu pegar esse lock sozinho aqui. Ai, travei! Me deu firme, safado! Ai, mano, eu quero matar esse lock. Olha que se eu for ali, mano, vai dar um monte de rabo pra mim. Esse lock vai! Ai, mano! Eu queria dar o último hit nele pra poder... Pra poder usar... Nossa, comecei mal demais nessa partida. Primeiro que eu não usei o bagulho do... Nossa, eu nunca vou lembrar de usar essa... Cada um vai entregar um carrinho, beleza. Depois a gente... Aqui é assim, toma lá e dá cá, né? Só que eu acho que matar a pessoa... Nossa, os caras já cataram um carrinho no meio também, mano. Matar pessoas, eu acho que também conta pra subir os pontos. Então o time que mata mais... Pega mais. É, aquele carrinho lá de baixo a gente não vai conseguir interferir, mas o daqui a gente deveria conseguir, né, mano? Preciso que a rapaziada volte. O cara blocou. Vamos lutar lá no carro, velho. Grudar naquele guerreiro ali, se foda. Já tá tomando Starfall. Rebenta ele. Ih, já... Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, guys. Tô desnorteado uma hora. Nossa, não dá nem tempo, velho. Ih, essa aqui a gente vai perder. Nossa senhora, a gente vai perder horrores, velho. BG tá difícil o lado da aliança. Tá bem difícil. Os caras com três carros? Deve ter alguém lá no time dos carros que deve estar dibuiando nós. Ai, vamos lá. Vamos tentar pegar algum carrinho aqui, né? Eu tô sem... Nossa, o bonde, velho. Não tem nem o que fazer contra esses aqui. Lutar no meio não dá. Vamos tentar pegar esse carro antes dele chegar, cara. É o esquema. Acho que vai dar bom. Está longe demais. Gruda nele. Esqueci de instalar o bagulho do Killing Blow. Estunei ele. Vamos dar um slow nele. O cara segurou ele também. Fudeu. Isso aqui a gente vai entregar a boa. Conseguimos recuperar um carrinho. Pode ser que isso aqui dê uma ajeitada na nossa vida. Deu ruim. Calma. Vou olhar pra dar uma... Uma recuperada. O cara me deu um rootzão de uma semana e meia de amor aqui. Vou aqui nesse cara. Guerreirão já veio. Ai. Vou dar um slow na turma. Vou dar o pet bater nesse cara. Vai, pet. Boa, matamos. Vamos tentar matar os caras que estão no carro. Vou desfoder. A gente fica com as costas postas, né, mano? Ai, tomei um incapacitante. Que isso? Não tenho nada pra usar. Vou fingir de morto. Estou morto, guys. Vai, pet. Vai mordendo a banda dele aí, pet. Granada. Executa. Uh, falou. Falou, mano. Eita, Chaos Bolt. Ai, caralho. Eu tomei um Chaos Bolt na bunda ali, véi. Nossa, os caras estão entregando muito carro. Mas a gente tá na frente. Se a gente conseguir pegar um carro dos caras... O negócio vai ficar bom, mano. Vou pegar o nosso cavalinho pro que eu tô aqui. A gente tem que pegar um que tá quase entregando. Ou esse, ou esse aqui, ó. Talvez esse aqui ainda tenha possibilidade. Ixi, o bagulho tá doideiro aqui, hein. Ai, não vai dar. Funado pra porra. Nossa senhora, mano. Olha o tanto de desnortear... Fingir de morto. Mas eu tô vivo? Não tenho um alvo. Ai, cara. Está longe demais. Não consigo, velho. É muito... Ai, mano. Vou morrer. Ai, cara. Quase matamos esse druida, velho. Se não chegasse o outro maluco. Cara, é muito... Eu tô sem trinket também, né? Eu sou o único cara do YouTube Brasil que joga PVP e não tem a porra de um trinketzinho ainda pra sair dessas paradas. Tamo com dois carros. Tamo até que lutando bem, mano. Eu não sei como a gente tá conseguindo sobreviver um pouco. Eu não achei ainda a skill de curar pet, que vocês falam que tem. Vocês estão falando que tem. Eu acho que essa spec não tem. E vocês estão me iludindo, falando que tem. Não tem bosta nenhuma. Não tem, mano. Juro pra vocês. Já olhei pra tudo quanto é lado. O que tá rolando? Deixa eu ver. Vou ajudar a proteger esse aqui. Vamos dar umas trapzinhas. Beleza. Nossa, eu bati no cara. No enhance. Vamos lá. Caraca. Caraca. É o Loki batendo lá na cara do caralho. A gente vai perder esse carro aqui. Ai, não tem o que fazer, véi. Não tem o que fazer. Eu não sei como que não foi ninguém pegar aquele carro lá ainda. Porque eu tinha ido muito. Vou tentar voltar lá e ajudar a recuperar ele. Nossa, a horda passou na frente. Oh my goodness. Não adianta ter o carro aqui, tá ligado? E depois, lá no final, na hora de entregar o carro, não consegui entregar. Uh, tentei dar o body block. Deixa eu lutar aqui em cima. Eita porra, o maguinho matou mesmo. Só garantir que esse aqui chegue, cara. É, eu acho que não vai vir ninguém nele aqui, não. Mas tem que ter alguém. Porque às vezes vem uns pertinho, tá ligado? Só gruda nele aqui e já era. Enquanto eu estiver nessa área aqui, ele tá meio que protegido. Só pra... Aí a gente volta depois e já gruda nele. Nossa, só o meu time inteiro morto. Ih, lascou. Ih, se entregar esses dois carros, fodeu. Beleza, que dale. Nossa, mano. Eu acho que tá difícil de recuperar isso aqui, hein. Agora a gente vai ter que lutar com todas as nossas forças. Mas tem uns locks batendo demais lá no outro time, velho. Ah, tem um... Vou lidar nesse lock aqui, velho. Vamos meter um camuflades. Vamos dar um speed. O cara vai executar esse Hunter. Preciso chegar mais perto. Toma tudo. Interrompe! Por aí. Matamos. Nossa, se eles entregarm qualquer coisa, acabou, mano. O guerreirão aguenta pancada pra caramba. Tá ali. Eles têm que garantir... Vamos ficar nós dois aqui, mano. E torcer pros caras conseguirem capturar aquilo lá de baixo, tá ligado? Tem um lá em cima que a gente tá entregando. E tem um mano aqui. Aleatóriaço. Ó, a galera do nosso time tá brigando ali. Mano, vou lá brigar junto. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica safe. Putz, pegaram lá de cima também, cara. Vamos brigar pelo que tá mais próximo de entregar. Gruda nesse balance. Preciso chegar mais perto. Tá quase morto. Não consigo grudar nele. Não tenho um alto. Pega o DH. Pega o DH, pega o DH. Ah, entregou, mano. Difícil, velho. Olha o tanto que esses malucos bateram, velho. Deixa eu ver no geral aqui. Por dano causado. Nossa, eu fiquei com 156k. Enquanto os caras com 441. Guerreirinho, mano. Melissara. Tinha BR na partida? Shogal. Troll. Dracar. Ragnaros. Sargeras. Eu. Goldrin. Ó, Goldrin. Goldrin. Stormrage. Bleeding Hollow. Ah, tem mais alguns aqui embaixo também. Na Jatar. É, mano. Ó, um azulão aqui. Medus. Medus. Bateu 804. Eita, Medus. Mas foi isso, mano. Boa. Foi uma boa partidinha. Tirando que foi uma merda a partidinha. Será que eu nasço... E a Pantera tá aqui de novo, velho. Se a Panterinha estiver aqui... E, ó. Dispensar. Vamos lá. Dispensar ajudante. Eu acho que tem que dar algum item pra ela. Alguma parada. Olha lá. Indomável. Isso dá um cajadarão. Tome. Só uma. Tome mais uma. Mais uma. Ah, tem até os filhotinhos, cara. Não tem como. Não é, não dá mesmo. Deve ter que fazer alguma parada pra pegar ela, velho. Porque eu já vi gente com esse boneco aqui. Ela é bem massa. Aí os filhotinhos correm, cara. Depois que a mãe deles morre. Tadinhos. Já que ela respawna, tá, babies? Já que ela respawna. Ai, mano. Que pena, viu? Que pena. Vamos fazer mais uma beijezinha pra dar aquele pump. Eu tenho que melhorar meus equipamentos agora. Porque eu tô level 52. Quase 53. Ih, tá meio complicado, viu, velho. Tô começando a tomar muito dano da rapaziada. Geralmente a galera que a gente tá pegando na BG agora já tá com equipamentos de honra. Pessoal estão com trinquets. Pessoal já tá com trinquets. Ó, dá pra pegar essas panteras aqui. Mas essas... Essas eu não quero. Quero aquela roxona, mano. Dá pra pegar essa aqui, provavelmente. Dá pra pegar uma raposinha. Aí os... 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 Os caracudinhos não dá, não. Depois eu tenho que dar uma olhada, mano. No Google. Onde que tem uns pets bem maneiro pra poder... Pra poder aumentar nossos... Tem uns dinossauros que dá pra pegar, né. Tem um monte de pets que... É legal. Mesmo que não vá usar, tem na coleção. Eu já vi que a galera aí me falou que é legal ter um urso, né, mano. E um urso pra poder dar lush e tal. Que ele dá uma tancada. E além de tancar, ele ainda... Tem um lush, que é um bônus federal. Ah, tem esse porquinho aqui também. Tem um desse aqui que é espiritual, ó. Desse porquinho aqui. Tá ligado? Esse aqui eu acho que dá pra pegar. Ah, mas eu não quero pegar um porquinho da índia, mano. Eu queria... Eu queria aquele... Uh, olha os grandão aqui. Esse aqui não dá pra capturar, né. Se desce... Assi, meu... Minhas habilidades... Ó, dá pra pegar uma águia. Eu tô só voando por aqui pra ver o que que tem de variedade. O que que tem de... De fauna aqui nesse mapa dos... A tartarugona. Dá pra pegar esse bichinho aqui também. Ó, tem um haruki, mano. Será que dá pra dar uma... Garra mares. Garra mares. Vamos ver se ele tá aqui. Aqui, ó. Nossa, é o kingler, mano. Será que dá pra capturar o kingler? Deixa eu dispensar meu ajudante. Eu acho que já tá até dispensado. Esse aqui seria legal, hein. Vamos lá. Uh, dá pra domar. Venha, garra mares. Venha para o pai. Ó. Caranguejão, brabo. O que que ele faz, será, hein? Shift... Não, como é que é? N, ajudante. Reduz 20% todo dano que você e seu ajudante recebem por 6 segundos. Aumenta em 5% o máximo de pontos de vida do seu ajudante. Olha que beleza. É tanque... É pra tancar, mano. Ele tem que provocar? Deve ter, né? Fininho, mover para, seguir, atacar. Ah, é um pet bonito. Vai lá. Eu tenho um caranguejo. Vocês têm caranguejo? Tem um baúzinho aqui. Preciso de um alvo. Tô só explorando, tá, mano? Enquanto o joinha na próxima BG ali, porque... Já vi que... Hoje tá difícil. Domingão. Já joguei várias BGs. Uh, porcão! Porcão da hora aqui, velho. Dispensar ajudante. Esse porcão também é massa, hein? Vem cá, porcão. Tomar. Dá pra pegar o porcão, velho. É nóis. Nossa, esse aqui. Esse já é. Já é diferenciado, mano. O porcão é diferente do outro porco que eu tenho que ir. Eu acho que eu só posso ter cinco ajudantes comigo. Ó, esse chama javali. E esse aqui chama linha tusco. Eu vou dispensar esse ajudante. Dispensar ajudante. Vou eliminar o javali que eu tenho. Tadinho. Vou abandonar ele aqui, cara. Ó, vou chamar o javali. O javali... Obrigado, já valeu. Você já valeu muito a pena. Hoje você não vale mais, porque agora eu tenho um de você roxo. Aí, aqui, ó. É... Como é que abandona ele, mano? Abandonar. Vou abandonar você aqui. Obrigado pelo seu serviço. E agora a gente chama o roxão, cara. Vamos ver aqui qual é a habilidade dele. Ajudante. É, aquela hora que eu tinha mostrado. Aqui. É a mesma coisa. Seu ajudante remove todos os efeitos. Beleza. E você e seu ajudante ganham 80% de velocidade de movimento. Ah, ok. Javali é sempre essas habilidades mesmo. Mas pelo menos agora meu javali é roxo. Ok. Ah, deixa eu pegar minha montaria de dragon. Tô dando um rolê pelo mapa aqui, mano. Você pode ver o que que... Ó, tem outro raro aqui, cara. Esse aqui já não é pé... Não é... Não, aqui eu não vou mexer, não. Aqui eu já não vou mexer, não. Vamos dando uma olhada nos raros do mapa. Porque às vezes os raros tem uns que vale a pena, né? Enquanto isso, estamos aqui com a nossa beijezinha sendo joinada. Aqui tá cheio de bicho. É mais fácil. Sabe o que é mais fácil fazer? Vê no Google, né? Aí você escolhe o pet que você quer. Você vai lá no lugar dele, tenta pegar e já era. Eu tô fazendo o jeito mais difícil. Sobrevoando o mapa. Vendo o que que a gente acha. É hunter old school, né? Minha garganta tá um pouco ruim, guys. Vocês me desculpem. Desculpem. Preciso pegar alguma águia, alguma coisa. Vamos ver se aqui no pico desse morro tem uma... Uh, baby. O que que é você? Uh, ursão, velho. Tem um ursão aqui, cara. Vou pegar, vou pegar. Esse cara aqui é meio que o Illidan, né? Deixa o Illidan ali. Vamos dispensar o ursão. Pera aí, mano. Deixa eu só dar mais... Deixa eu só... Só dar uma... Só dar um urso, pera. Vamos pegar ele. Eu não sei se tem diferença, né? Um urso normal pra um urso... Raro. Enfim. Aparentemente é a mesma coisa. Se eu ver aqui em pet, tem um que chama chamar urso. Agora o outro chama... Chamar... Mac o urso. Esse aqui tá Mac. E esse aqui... Tá, mais ou menos. Mesma BG, mano. Agora o nosso time vai... Arrepiar a boca do balão? Deixa eu... A gente vai botar o nosso... Nossa aranha, eu acho, pra... Pra jogo. Pera aí que eu tô confuso no tanto de botão. Tem que dispensar primeiro. Aí depois você vem e chama que você vai jogar. Aranha. Aí depois a gente vem aqui... Não. Tá bom. Depois eu tenho que dispensar o urso comum. Habilidade da aranha. Vamos ver o que ela faz. Como é que é mesmo? N. Ajudante. Aumenta 30% de aceleração dos integrantes do grupo de raid. Control 6. Ah, isso aqui tem que apertar, né? Ela não utiliza sozinho? Não é possível usar nesse local. E você e seu ajudante ganham 10% de sorvete. Ok, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. It's ok. Vamos lá. Como é que tá o grupo? Deixa eu dar um bizu aqui. Vamos ver como é que tá a nossa rapaziada. Warlock, DK, Priest. Temos alguém do Nemesis ou do... Não temos ninguém. Ó, tem um AZ aqui. O Hulk do AZ. Bloodstorm, MXT. E aí, mano? Como é que você tá? E agora aqui temos área 52, área 52. Ó, bastante do área 52. Que pode ser ou brasileiro ou pode ser gringo, né, mano? Porque tem bastante BR lá na área 52 jogando na Horda. Eu falo pela Horda. Mas vamos lá, manos. Vamos tentar usar todas as nossas habilidades. Eu tô sentindo que eu tô com muito pouco dano. Não tá muito legal. Eu acho que não é minha build. Porque vai chegando esses níveis aqui. Os caras começam... Ó, tá vendo? Meu nível tá aos 52. Os caras tão aos 59. Ele abaixa pra 59. Eu vou... Meter um... O chá de sumiço. Que isso? Tá botando esse bridge aqui, cara. Tá de bobeira. Vamos dar um slow nesse malandro. O cara chama a Ru. Tomou o slow da trap. Pagar a bomba nele. Ele é o healer. Oh, my goodness. Faltando o cara cura, véi. Botei um convoco ali. Vou dar uma armadilha de gelo. Ah, ele brincou por cima do meu gelo. Caiu na trap. Nossa, não tem dano pra bater nesse cara, não. É agora. Uh, deu bom. O que é isso aqui? É um imp? É um imp, mano. Nossa, tem chat de voz. Deixa eu ver. É, cada um dominou uma e o resto tá fazendo PVP ali no meio. Beleza. É assim que começa mesmo. Tem que ficar aleatório ali, né? Tomando os foguinhos do imp. Beleza. Uma galera do nosso time morreu. É bom que a gente entrega aqui. Depois a gente já vai grupar pra poder pegar essa segunda. Let's go. Let's go. Eu tô em combate. Eu não consigo... Eu não consigo usar habilidades. Eu não consigo fazer nada. Meu pet tá lutando. É por isso que eu tô em combate. Meu pet tá tretando com alguém, mano. Nossa senhora. Agora o negócio ficou bom aqui, hein? Tá muito triste. Tá tendo esse tristezinho aqui. Preciso de um alto. Vou pular aqui no meio. Dá uma curada. Peral. Vem muita gente em mim. Caraca. Nosso time tá tudo morto. Fui dia de morto. Aqui não dá pra fazer nada. Aqui os caras vieram em peso nesse meio aqui. Nosso time... O foda é essa BG aqui. Ela morrendo de 1 em 1? Não tem como, velho. Como que tá nosso totalzão de dano feito? Eu tô com 62k. Já tem cara batendo 170k, velho. Ai, eu cliquei. Ai, eu não acredito, mano. Eu odeio quando eu faço isso, velho. É, tomou uma água aqui enquanto os caras... Você clica fora aí... Oh, esse negócio de contagem de segundos pra voltar em pleno 2022. Se você clicar fora, você não volta. Tem que ser uma contagem regressiva, sim. Mas independente se você... Você clicou fora, se você tá vendo o menu, alguma coisa. Tem que dar pra... Nossa, os caras tão a 1.500. 1.500, mano. Que isso, meu querido. Agora a gente pegou 3, mas e aí? E aí? Esse droida tá curando pra caralho. Beleza, entrei na armadilha do outro mano aqui. Marcar o ruga pra ele não fugir. Tome. Nossa, os caras... Os caras vão vir doido aqui, hein. Olha, eu não tô com dano, velho. Meu Deus. Eu vou fazer o que, mano? Eu vou fazer o que com esse tanto de horda aqui? Nossa. Dá até preguiça de jogar PVP, velho. Eu tô fraco. A galera não sabe se posicionar, tá ligado? Uma das paradas que eu sempre animo de jogar PVP, eu pego o personagem e falo Nossa, o personagem tá da hora, tá maneiro de brincar. Aí vai passando o tempo, eu começo a pegar esses times que... Toma aí essa lavada. E duas... Não é uma seguida. São duas, né, velho. Eu tô tentando assegurar o objetivo, tentando fazer as paradas. Mas parece que nada que eu faça... Preciso chegar mais perto. Já vou morrer aqui de novo, ó. Porque os caras andam juntinho, mano. Tá ligado? Os caras andam juntinho. Vem de 60 candangos pra cima de você. Aí você vai morrendo de um em um. Foda. É foda. Tem dia que você tem que tá muito... Muito inspirado mesmo, velho. Por isso que às vezes é melhor eu parar em dungeon mesmo. No PVP você passa muito stress. Ainda mais eu que não sou um pro player nato, tá ligado? Pro player nato. Um jogador de PVP nato. Pro player. Cara, quem dera. Tô longe de ser um pro player. Mas um cara que joga PVP assiduamente. Aí entra e pega umas PT assim, mano. É foda. Vamos lá. Vamos mais uma vez. Vou montar um set full honor, cara. Vou mudar de spec. Vou botar a spec que tá mais roubada. Vou correr de novo. Sabe o que é a grande sacada? Aquele druida. Ele tá muito bem protegido, mano. Além do cara saber jogar demais. Ele tá super bem protegido. O time dele já deve tá em calça. Ele já falou, rapaziada, tô sendo atacado aqui. Aí os caras já viram, mano. Porque não é possível. Tava só eu e ele ali. Aí depois do nada. Ó, tá vendo? O pessoal anda fechadinho com ele, velho. O que eu vou fazer aqui, cara? Jogando as traps no caminho. Tentar pegar isso aqui, pelo menos. Jogando uma trap de slow e uma trap de congelar ali. A galera muitas vezes esquece que o objetivo desse campo de batalha aqui é entregar os carrinhos, tá ligado? A gente pode entregar isso aqui, mas não tem o que fazer. Porque os caras tão vendo na frente. Um ou dois carrinhos que eles entregarem ali já vamos de base. Olha lá, eles vão entregar isso aqui. A gente tinha que entregar os três nessa rodada aí. Quem sabe... Na próxima... É, mesmo assim ia ser apertado ainda. O guerreiro lá, mano. O guerreiro tá... Desde a hora que eu tava olhando pra ele, ele tá com a mesma vida. Joras. Não perde vida, cara. Me aranha agora que chega. Me aranha. Olha o meu time inteiro morto. Nossa. Acho que o healer nosso não deve tá nem curando. Não deve nem ter healer. Dois healer. Mas tão sofrendo na mão dos meninos. O próximo carro que eles entregarem acabou. Agora a gente tem que pegar esse do meio aqui com todas as forças, velho. Do meio. Olha lá, eles deram de cara com o jogador nosso aqui. Vamos ver se a gente consegue matar aqui. Marcado. Matendo esse priest aqui, mano. Oxi! Nem vi que ele já tava entregando um. GG. 128k, mano. A gente tá batendo a média de 128k mesmo. Eu tenho que fazer uma de precisão pra ver se é muito diferente, tá ligado? Porque agora que eu tô começando a chegar perto do level 60. Que eu tô sentindo que talvez esse spec aqui seja um pouco mais complexo, né? Enquanto tava no leveling, tava de boa. Agora ficou mais tenso. Beleza, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Desculpa aí a qualidade. Só perdemos as BG. Nem o pay, mano. Faltou muito pouco pra gente pegar o próximo nível. Mas não tem importância. Espera aí. Vou postar esse vídeo no canal aqui. Só pra vocês não ficarem sem conteúdo. E hoje eu tô meio... Eu tô meio ruimzinho. E... Parece que... Sabe aqueles dias que você pega pra fazer as coisas e tudo que você tá fazendo parece que não tá dando certo? Então, aí... Reflete na gameplay. Reflete no conteúdo do canal. Reflete na vida. É meio foda. Mas se Deus quiser, amanhã é outro dia. Tudo vai dar certo. Beleza? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.